107 anos, daqui a pouco a gente vai cantar um parabéns Cantem comigo assim na ação azul É, o amor quando te pega não tem jeito Patrick Araújo E a gente todo o globo se entrega sem saber o que falar É, mas todo mundo escolhe seu destino E eu já escolhi o meu sem medo Agora faz sentido aquela frase Eu nasci pra te amar O nosso amor Quero ouvir, vai É, sempre assim Cada vez Da nossa entrega Química perfeita que faz o corpo arrepiar O nosso amor É, sempre assim Começo, meio, sem o fim Autêntico, meio Olha as bandeiras, tá, galera? Eu tenho sem medo, vou me declarar Eu quero ouvir vocês Meu É, certeza da escolha perfeita Essa eu sou feliz por te amar e viver Meu amor é teu por inteiro E por mais que eu tente, não acho motivo Busque-me a partir de você Busque-me a partir de você Perceba-me a serba de braços abertos É, o amor quando te pega não tem jeito Te dá um galafio dentro do peito E a gente todo o globo se entrega sem saber o que falar É, mas todo mundo escolhe seu deitinho E eu já escolhi o meu sem medo Agora faz sentido aquela faça Ainda assim pra te amar O nosso amor é sempre assim Cada vez estou mais afim Da nossa entrega Química perfeita que faz o corpo arrepiar O nosso amor é sempre assim Começo, meio, sem o fim Autêntico, meio, sereno, eterno, sem medo Alô, Vitor Hugo, a galera vai cantar Vai, meu amor É, o amor é teu por inteiro A certeza da escolha perfeita É ser tão feliz por te amar e viver Amor é teu por inteiro E por mais que eu tente, não acho motivo Busque-me a partir de você É, amor, amor É, amor É, amor, que é frichoso Amor Alô, nação azul Cadê o barulho da galera? Se bora mais, tu não é o som Dá palminha a mão Tchau, tchau, tchau E ela vem de novo, hein? Na palminha da mão de mundo Tchau, tchau, isso Você vai de lá e eu vou daqui Beleza Vai Segura aí, Patrick Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau